Música A Orquestra Sinfônica da Unicamp trouxe a influência alemã em seu novo concerto, apresentado no mês de outubro no espaço cultural Casa do Lago. Música A apresentação integra a série Panorama da Música Brasileira e contou com regência e composição alemãs. A felicidade é múltipla, pelo Instituto, pelo Departamento de Música, por essa oportunidade de internacionalização, com esses dois convidados internacionais, tanto o Maestro Knut, como o compositor Gisbert Nader, e como músico, como performance, para qualquer instrumentista, é uma grata satisfação você poder estrear uma peça. E agora estou de volta aqui em Campinas para reger esse concerto com quase três estrelas, uma estreia municipal da obra do Mojola, Sérgio Mojola, e a obra mundial, estreia mundial da obra, concerto para trompete e orquestra, do compositor alemão Gisbert Nader. E mais uma estreia brasileira, pela primeira vez, será tocada aqui a Sinfonia Vienense do compositor alemão Paul Greiner. Então, grande prazer estar de volta aqui com essa orquestra maravilhosa da Unicamp para tocar esse concerto aqui em Campinas. Foi um prazer, através da encomenda do Maestro Andréas, escrever essa música para ser estreada no Brasil. É a primeira vez que venho e é uma honra ter acompanhado os ensaios na última semana e os concertos em Campinas. Foi um prazer, através da encomenda do Maestro Andréas, escrever essa música para ser estreada no Brasil. A universidade vem apostando cada vez mais em parcerias com músicos renomados do exterior, a fim de promover a troca de experiências. Como tudo dentro da universidade, como nosso ambiente universitário, a gente poder vivenciar culturas de fora do país, a gente poder conhecer essas culturas, conhecer estratégias de como foi concebida essa composição, de como ele pensou. É um compositor um pouco diferenciado no meio musical, porque ele é um neoclássico dentro do pós-modernismo. Então, é muito importante a gente conhecer, conceber quase que junto com ele a criação dessa obra. Então, é importantíssimo, tanto para a academia, tanto para toda a comunidade artística brasileira. Legenda Adriana Zanotto